Vai, estou aqui com Rafael Lovato para o nosso 10 a 0 de novo, e aí, grande Lovato. Vamos começar? Está pronto? Mais ou menos, vamos. Melhor luta da sua vida? A luta com o Musashi, eu acho. Soco na cara. Pior luta da sua vida? Difícil para falar, tenho muitas guerras, mas... Tem uma pior, tem uma que foi ruim. Luta com comissão. Ah, é? Com os doutores, não quer... Comissão atlética? Sim, comissão atlética. O cara mais duro que você já treinou. É muito difícil para falar, só uma cara. Eu treinei com muitos caras, muito duro, mas... O Salo e o Shange para treinar com os dois no mesmo dia. Back and forth. Muito difícil. Muito difícil. Imagina. A academia mais legal que você já foi? Aqui. Aqui. A academia é muito linda. E agora, minha academia também. A sua academia é demais. Parabéns. Que cidade que você mais gostou de visitar? foi para Floripa... em Outubro. E foi incrível. A primeira vez. Foi lá. E agora, eu quero voltar todos os anos. Comida preferida? Carne ou sushi? Boa! Melhor forma de comemorar o título? Carne ou sushi? Com família e talvez vinho. Kimono branco, azul ou preto? Branco ou preto? Beleza. Som que você mais curte? Hip Hop. Sonho é realizar? Para voltar à luta de MMA. Quero voltar para acabar... Sua carreira? Sim, minha carreira e... Eu quero falar o quê? Não uma coisa externa? Sim, sim. Quero voltar e talvez ser possível vou ganhar mais um cinturão. Uau! Rafael Lovato, galera, 10 a 0. Obrigado, irmão. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.